Já vamos viajar, dar um passeirinho, nossas coisinhas tá aqui, o John tu vai arrumando, né meu filho? Vou colocar aqui, vou lá pegar o ponte. Aí gente, onde é que é a estrada, pra ir pro bancho? Só vai ao bêbado. Adoro a frente. Adoro, de oitenta, gente. Vamos lá, nós, nessa estradona ponte, meu Deus, adoro. Eu, de oceano e o de oitenta, nós três. Agora eu vou trocar de roupa. Nossa, embaçou tudo lá atrás, peraí que eu vou virar o celular pra mostrar pra vocês. Vou colocar essa roupa aqui. Olha, gente, aqui fizeram um desenho de madeira de uma mulher e um masculininho de lá. Peraí que eu vou mostrar pra vocês ali atrás. Olha só, gente. Aqui é o Ranchos, 30, né? E esse aqui eu acho que é o melhor lugar da gente ficar. Tem outros lugares, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Já vim aqui, já mostrei. Agora eu vou mostrar atualizado. Aí esse aqui é a outra parte. Já troquei. Esse aqui é a outra parte. Ah, nenê! Nem de roupa ela trocou. Ela só deitou. Aqui já é a outra parte. Nenê tá aí. Dizendo ela que tá aí, bem tranquila. Mas lá não tá aberto. Gente, agora a gente vai almoçar. O idiota tá ali, fazendo bagunça. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que tá... Tá indisponível. Viu? Vou mostrar pra vocês o almoço daqui. Vem, idiota! Gente, aqui é o lugar da saladinha. Eu vou mostrar pra vocês o outro lá. O almoçinho. Olha o banco. Aí, gente. Isso. Olha a minha pequena. Tem o espelho aqui. O idiota não gostou não, mas é porque, gente... Eu escolhi o mais baratinho aqui no rancho. Esse aqui é um dos mais baratos. Aí, eu peguei o que tá mais em conta lá pra gente vir pra cá. Porque, senão, a gente gasta muito, né? Aí, gente. Olha, esse é o outro lado do rancho. Maravilhoso também. Aqui tá sem sol. Fica ótimo. E pra lá já são chalés. Lá estão mais lá pra frente. Ali, olha os mirantes, no meio do mato. Olha que linda essa vista, gente. Pra vocês verem. Viu que linda? Aqui tinha a tia Loureza que tem aqui no canal. Só que hoje não tá funcionando. Não sei por que, mas não tá. Gente, aí eu vou me descolorir aqui. Espero que vocês acompanhem o vídeo até no final. Gostem muito do vídeo. E eu vou misturar os produtos. Vou mostrar pra vocês como eu misturo os produtos. Já tem vídeo assim no canal. Aí, você já olha os outros vídeos também, tá? Janta tá aqui. Já tá meio que emburradinho já. Tô nada. Ele quer ficar no mato. No mato não. Lá pra cima. Você falou que ia atravessar lá, que eles matam pra lá, ó. Ah, eu falei não. Eu falei que não pode, não foi, nenê? Você tá de prova. Vem cá, adionta. Eu queria ir lá pro lado, lá pra lá sozinha. Gente, já é a noite. Que hora que é agora, adionta? Eu lá. 9h30. Eu e a Luciana aqui. Bom, meu nariz tá marcado no meu óculos. E aí, nós tá querendo ficar aqui quietinha, mas... O adionta tá no anegi ainda. Quer tomar banho de piscina hoje à noite. Né, adionta? Tá ali, ó. Pronto, você quer ir, adionta? Pronto, você quer ir, adionta? Gente do céu, o menino tem uma energia. Mais uns 20 minutos, pode ser? Hã? Só 20? Quantos likes é pra ficar... Pra poder deixar... Nossa senhora. Ai, ai. E o adionta convenceu nós e tá ali brigando, né? Convenceu nós pra sair do lado do quarto. Ele queria tomar banho, mas só tem ali, ó. Água quente aí. E pra lá. Lá embaixo. E aí... Ali nós não quis ir não. Tem muita gente lá. Ali a água fria. E o café da manhã deles, gente, é assim, ó. Pra quem que gosta. Desse jeito. E... Diet. Gente, aí eu mostrei pra vocês aqui esse trânsito trem. Lá na mesa lá. E eu peguei só isso. Líquido. Porque de manhã eu não gosto de comer, não. E eu não gosto de pão, não. É porque eu não mostrei pra vocês o prato do Joker. Mas o meu prato, vocês veem eu. Mas ele já comeu tudinho. Olha o meu prato. Mostra o meu prato. Mãe, eu vou deixar o tom com água. Tchau. Sacudir, sacudir. Vai, nenê doce. Eu sacudir, sacudir. Agora eu vou lá embaixo. Filma ela, descer. Vai. Ó, gente. Ela tá vindo. Bora. Cadê ela? Sumiu. Deve que entalou. Entalou, mãe. Ih, gente. Entalou. Ela entalou. Ela entalou. Olá, gente. Ela vai aparecer aqui agora. Entalou. Entalou. Peraí, tá indo em cima. Gente, ela ficou presa. Tô subindo. Ó, gente. Ela tá presa. Mentira que você tava descendo, né, gente? Entalou, galera. Não foi... Não deu certo. Vai assim, então. Coitada. E eu estou gravando. Gente, tá indo lá de novo agora. Mostra pra minha mãe. Tá lá de novo. Tentar sem roupa, porque com roupa não foi... Deu certo. Não deu certo. Vamos lá, né? Vou pegar o meu óculos também. Tá na minha mão. Vamos filmar ela entalando de novo. Tá em nenhuma celulite aí. Vai de novo, gente. Vou descer... Vou descer lá embaixo. O Jonathan tá lá na brincadeira ali. Não vai. Pera aí. Agora foi. Agora foi. A Céline. E aí Tá lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto